No começo do ano da Atena, dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que 12 policiais ficaram feridos e 7 morreram durante ataques na Baixada Santista. A Secretaria de Segurança Pública divulgou o número de policiais feridos e mortos em 2023 durante ataques na Baixada Santista. E além do Patrick Reis, o policial da Rota, outros 6 oficiais da reserva acabaram mortos desde o início do ano. Portanto, dados divulgados pela Secretaria de Segurança. E você estava falando em relação ao número de mortes provocados pela polícia. Houve um aumento de 24% de janeiro a julho deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. 185 pessoas foram mortas por policiais trabalhando contra 149 no mesmo período do ano passado. E o aumento de número de pessoas mortas pelos bandidos, você tem estatística aí? Porque o que estão matando, isso não tem. Eu queria saber, porque pararam de divulgar. Quando eles divulgavam lá atrás, e tinha muito menos habitantes do Brasil, morriam de 40 a 50 pessoas cada fim de semana numa das capitais brasileiras. Eu queria saber quantas pessoas foram mortas por bandidos. Isso que eu queria saber também. Estatística tem que ter os dois lados. No Brasil inteiro você não vai encontrar essa estatística porque não tem. As secretarias não divulgam mais. Queria saber quantos crimes são cometidos contra você, que é cidadão de bem, que está saindo de casa para trabalhar. Obrigado. Obrigado.